Para não perder nenhum conteúdo novo, se inscreva e ative o sininho. Ah, também deixe seu like. Vamos ao checklist? Já tomou banho? Já escovou os dentes? Já colocou pijama? Pronto? Então, vamos lá! 4 de julho e o título de hoje é Conte as Crianças. Davi e Carol gostam de ouvir Kate lendo histórias. Eles também gostam de ouvir histórias que a vovó deles conta. Sua vovó já contou alguma história para você quando era pequenininha? Ela conta sobre as orações que Deus atendeu? É divertido ouvir essas histórias, não é? Deus quer que os pais e avós contem às suas crianças sobre o que Deus tem feito a elas. Assim, as crianças aprendem que Deus é grande. Quando você crescer, também poderá contar aos seus filhos as histórias sobre Deus. Repitam comigo o versículo de hoje. Vamos contar às nossas crianças o que Deus tem feito. Vamos falar sobre o seu poder e sobre as coisas maravilhosas que Ele fez. Salmos 78, 4 Agora, vamos orar? Agradeço pelas histórias de meus pais e avós que falam de seu amor, Deus, por todos nós. Agora, você está pronto para dormir. Boa noite, crianças. Até amanhã. O link dos três últimos vídeos está na descrição. Confira. Obrigada por assistir. Se inscreva e deixe seu like.